E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Começando mais um turno no meio desse Covid-19, dessa pandemia, de todo o trabalho que nós temos feito. Para nós não muda muito, porque nós estamos trabalhando diuturnamente. No entanto, hoje, estava pensando sobre gratidão mais uma vez, em conseguir ter um feeling de uma situação que nós passamos, porque sempre nós podemos melhorar só nós, o outro a gente piora. Sempre que a gente tenta falar com o outro sobre qualquer situação, a gente às vezes não consegue fazer com que ele pense, mas sempre fique chateado com a nossa fala. Perceba quantas vezes algum amigo, parente disse para você, ah, não gostei da forma como você disse. Então, nós podemos melhorar a nós mesmos. E nessa questão de gratidão, nós poderíamos fazer um paralelo na gratidão, com, de repente, um terreno escuro que nós estivéssemos sem uma lanterna. E na hora que você usa a lanterna da gratidão, você acende, você enxerga as coisas que você não consegue ver normalmente. Por isso, até a sua própria vida mesmo, se você parar para pensar, usar a gratidão, você vai conseguir enxergar muitas coisas que agora você não enxerga, mas por conta da gratidão, você vai enxergar. Para nós que somos guardas municipais, o prazer de colocar o uniforme sempre é imenso, mas também fica normal. Assim como as coisas que temos nas nossas vidas. Se vocês já viajaram para um lugar muito legal, vocês perceberam que depois de 4, 5 dias, embora estivesse muito bom, o lugar também fica normal. A vida, ela vai ficando normal e parece que nós vamos entrando em um terreno que vai se escurecendo. E só com a luz da gratidão, a gente volta a enxergar aquilo que é excelente. Por isso, a pergunta é, como nós podemos ser melhores hoje, no meio dessa pandemia, do Covid-19? E não só no nosso trabalho, não só para as pessoas que amamos, mas para nós mesmos. Para que a gente não seja mais um carrasco que vá ali na frente causar uma depressão, uma tristeza profunda e vá apagar o brilho que nós temos de estarmos vivos. Pois estar vivo é uma oportunidade incrível e eu tenho certeza que nós vamos aproveitar. Estamos juntos!